Projetar a Universidade Nova ainda mais como uma universidade internacional, como uma universidade competitiva a nível global, como nós já somos em muitas áreas, o caso da Nova SBE, da Faculdade de Economia, o caso ligado à saúde, enfim, há muitas áreas onde já temos essa capacidade competitiva e é, sobretudo, poder participar em redes de investigação científica, que é agora mais de um âmbito europeu e uma grande aposta na aprendizagem ao longo da vida, portanto, naquilo que são os métodos agora de acesso à formação, não só baseados no e-learning, mas nos chamados MOOCs, nos Massive Open Online Courses, que nós estamos a desenvolver para os países africanos de língua oficial portuguesa e para o Brasil.